E aí galera, eu sou a Gisele, sou a lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade de Americana, estado de São Paulo. Se você quiser se cadastrar, se você quiser comprar, entre em contato comigo pelo número 19 963 788 54, tá bom? E hoje eu vim mostrar essa belezinha aqui, essa tchutchuquinha aqui pra você, pra você que mora sozinho, pra você que tem às vezes um horário diferente da sua família, pra você que é casal, né? Ou às vezes você não gosta de comer comida arrequentada porque tem gente assim, né? Então gente, isso aqui é uma peça maravilhosa pra você ter em casa, pro dia a dia, pro corre-corre nosso, sabe? Ela é 42,90 reais, é uma micro arroz, deixa eu pegar a litragem dela, que a minha memória também não é, lá essas coisas, ó, 550 ml, tá? Então, Gi, mas o que que funciona? Essa canequinha aqui faz uma xícara de arroz, tá? Então assim, se você tá com, né, come pouco, é só você, é você e seu marido, gente, uma xícara de arroz vão combinar que dá pra comer, não dá? Tá? Uma refeição? Então colocou o arroz aqui, colocou a água aqui, vem aqui com essa tampinha branca aqui, que é o cestinho, serpo, serpo, acho que fala, não lembro agora e aí vem com a tampinha aqui, ó, lacra de um lado, aí lacrou de um lado, lacrou do outro, vai pro micro-ondas, vai ficar um tempinho por lá, eu vou ter que fazer ela, eu vou fazer a receita pra falar certinho pra vocês quanto tempo, tá? E aí você tirou, já vai tá pronto o seu arroz, dá pra fazer até arroz doce, às vezes tá com vontade de comer, não quer fazer muito, ó, uma xícara de arroz doce, ó, porção ideal, fala sério. Então, gente, essa daqui é a micro-arroz de 550 ml, tá? É tipo uma canequinha, bem bacana mesmo e fica a dica, gente, se vocês quiserem comprar, é só entrar em contato comigo, dá um oizinho, olha só, por ser Crystal Wave, né, com peças que vão no micro-ondas aqui, a basezinha, ela não é reto, tá? Então, fica aí o convite pra vocês fazerem a compra, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, tá? E é isso. Ah, eu não falei pra que serve isso aqui, né? Quando a gente cozinha o arroz, não sobe aquela aguinha? Então, aquela aguinha se subia pra ficar armazenado aqui e não fazer lambança, ou seja, você vai ter o seu arrozinho fresco, né, pra você comer sem lambança, na agilidade aqui, olha o tamanho da peça que você vai lavar, né? Frederico vai amar essa peça, em questão de tamanho pra lavar. Então, gente, é isso. Gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!